Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus eternamente. Sábado, estamos ainda caminhando nessa terceira semana do tempo da Páscoa. E vale lembrar, mês mariano, na sua casa, com a sua família, no seu trabalho. Reze, reze uma ave maria, oferte a Nossa Senhora nesse mês tão especial para todos nós, católicos. Meu irmão, minha irmã, Evangelho de São João. Os discípulos de Jesus já começam a sentir o peso que tem a palavra de Deus. Esta palavra é dura. Eles percebem, minha gente, que seguir Jesus não é fácil, de fato não é. Ser cristão e viver na retidão não é fácil. Nós sabemos que é difícil, é duro a gente caminhar na coerência. E olha que, mesmo tendo a intenção e fazendo o melhor possível para caminharmos na coerência, aqui e acolá a gente ainda pende, a gente ainda cai. Mas a nossa motivação é acertar sempre. Muitos dos discípulos de Jesus começam a desistir de segui-lo, porque percebem que a sua palavra é uma palavra radical, pesada, dura. E é claro, Jesus percebendo isso, essas desistências, Jesus ainda vai dizer para os outros, ninguém mais. Quem mais vai desejar desistir? Pedro é aquele, como sempre, tomando a palavra, e o grande líder dos que seguem Jesus vai dizer, a que iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. E de fato, ora, minha gente, é essa palavra que nos sacia, é essa palavra que preenche o nosso coração. Mesmo com toda a radicalidade, com todo o peso, aliás, o seguimento de Jesus, minha gente, tem, tem a sua realidade. Se fosse fácil demais, talvez muitos, até fora do caminho, estavam junto com Jesus. Mas é preciso se converter para entrar nesse processo. Para que a coisa não seja bagunçada, de qualquer jeito, Jesus coloca também algumas diretrizes. Mas a sua palavra, de fato, é que nos orienta. Pedro tem razão. Quando fala que é a palavra de Jesus, só Tu tens palavras de vida eterna. É a mensagem. É essa mensagem da coerência, que nos garante, que nos fortalece e nos anima, ainda no seguimento do Senhor Jesus. Desço sobre vós. A bênção de Deus, que é todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.